Aula 13 Hoje é a aula do número 14 Aula 13 A tratou de análise combinatória Hoje vai ser uma questão Uma aula exclusivamente de questões A respeito de combinatória Então vamos sempre precisar que a gente tem essa parceria Com o blog dos concursos Da Folha de Pernambuco Esses vídeos também são postados No blog dos concursos Também está à disposição no Youtube Na minha página do Facebook também Então vamos ver A gente fez quatro questões somente na aula passada Hoje vamos fazer muito mais questões A questão número 5 Quantos são os anagramas Da palavra amigo Que começam por consoante Na aula anterior Eu especifiquei o seguinte Que anagrama sempre é permutação Ela tem a palavra amigo Observe que amigo tem 5 letras E nenhuma se repete Então eu quero saber Se fosse saber o total De anagramas Da palavra amigo Seria a resposta Permutação de 5 Eu não quero saber isso Quanto são? Começa por consoante Se vamos começar por consoante Essa primeira letra Vai ser o que? Aqui a primeira letra Vai ser M E aqui vai ser o que? A segunda letra Vai ser G Você vai começar por consoante Começa por M Ou começa por G Não diga I Não diga O Uma palavra não pode começar por M I por G É por M Ou por G Isso é importante? É importante sim Em combinatória Esse conectivo Ou tão importante Lógica Ele está ligado sempre A uma adição E o I Está ligado A uma multiplicação Ou é mais E I É vezes Isso também será importante No próximo assunto nosso Que é Probabilidade As duas próximas aulas São de probabilidade Esse O É mais I É vezes Pensa só o seguinte Se eu quero saber Quantos são Os anagramas de amigo Que começam por M Como M está fixo Permutação de 4 Isso começa por G Permutação de 4 Por que mais? Porque é O E permutação de 4 É 4 vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 Isso é a parte mais fácil 4 vezes 3 Vezes 2 Vezes 1 É 24 É 24 Mais 24 Que é igual A 48 Questão 5 Resposta é 48 Na questão 6 A gente quer saber Quantos são Os anagramas Da palavra vestibular Que apresentam As letras V E e S Juntas Em qualquer ordem Já apareceu Já apareceu A questão mais difícil Das que eu fiz até agora Essa vai ser A mais difícil delas Mas para começar Anagrama Já sabe o que é permutação Faça saber o que é permutação Anagrama é permutação E as contas no final São fáceis de fazer também O detalhe que eu falei sempre Que é difícil É a armação do problema Então a palavra vestibular Conte Ela tem 10 letras E nenhuma delas Se repete Se perguntasse Quantos são Os anagramas Da palavra vestibular Seria a resposta Permutação De 10 Mas se eu quero Que as letras V E E E E Fiquem juntas Em qualquer ordem É outra história Eu quero então Que V E 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 Se fosse para ficar No começo Aqui Nessa ordem Era permutação De 7 A resposta Eu quero que fiquem Juntas Em qualquer ordem Em qualquer lugar Da palavra Pode estar aqui S V E Pode estar aqui Pode estar aqui V S E Em qualquer canto Eles termos juntas Em qualquer ordem Tem algumas ideias Para essa questão A que eu gosto mais É o seguinte Quando falam em ficar juntos A melhor ideia que tem É você considerar Como se fosse um só Então Essas três letras V E S Eu vou considerá-las Como se fosse Só uma letra Então Eu vou perguntar Quantas letras Eu vou contar Como se fosse uma letra aqui Aí tem uma letra Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Seria então Permutação de oito Aí você vai dizer Ah, mas Isso não é Não é a resposta Realmente Isso não é a resposta Não Isso não é a resposta E por que não é a resposta ainda Porque eu levei O V E E S Juntos Nessa ordem Eu não mudei a ordem das letras E eu posso Permutá-las Entre si Repetindo Isso aqui é uma letra só Então Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Permutação de oito elementos Ele saiu do canto Esse veste Todo lugar é possível Só que Como eu fiz Permutação de oito Aí A gente não Levou em consideração A modificação Da ordem das letras Eu vou fazer isso agora Então eu posso Permutar O V E S Pode ser V SE Pode ser ESV SVE E aí Por dentro Permutação de oito Vezes Permutação de três Sim E que operação vai ter aqui É mais Ou é vezes Se você usou no seu raciocínio Ou Vai ser mais Se usou I Vai ser vezes Como é que eu expliquei aqui Eu permutei as oito letras E Permutei As três V E S Então aqui vai ser Vezes Permutação de oito Vezes Permutação de três Permutação de oito É Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E permutação de três É Três Vezes Dois Vezes Um Não tinha pra que colocar esses parênteses E só pra agregar aqui Elementos Dão Uma conta Determinada Duas Vezes Três Seis Seis Vezes Quatro Vezes Vezes Cinco Cento Vezes Seis Sete 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 Vezes Oito Dá Quarenta Mil Trezentos E vinte E trevei dois Seis Vezes Um Seis Quarenta Mil Trezentos E vinte Vezes Seis Zero Doze Nove Um Dois Quatro Duzentos e quarenta e um Mil Novecentos e vinte É a resposta da questão Questão sete Quantas placas Quantas placas de automóveis Podem ser obtidas Utilizando-se duas vogais Distintas Seguidas De quatro algarismos Diferentes Então Numa placa de automóvel A gente tem Uma coisa importante A ordem das letras É importante Ou não? É, né? A placa A E É diferente de E A Então A ordem é importante Se a ordem é importante É arranjo Que tipo de arranjo Nessa questão? Arranjos Simples Falou letras Distintas Algarismos Diferentes Então Arranjos simples Arranjo Eu tenho Quantas letras São vogais Então eu tenho cinco Eu tenho cinco vogais E vou escolher duas Arranjo de cinco Para dois Não é questão Do DETRAN nacional É questão De uma prova De concurso que já houve Eu tenho cinco elementos Vou escolher dois Em relação Aos algarismos Eu tenho Quantos algarismos No nosso sistema De numeração Eu tenho dez São os dedos da mão São os dígitos São os dedos Algarismos Então são dez E vou escolher quantos? Aí vou escolher quatro É arranjo dez Para quatro Sim É mais Ou é vezes É i Ou é o Eu vou arranjar As cinco vogais Duas a duas Como é que eu digo? I Ou I E os dez Algarismos Quatro a quatro Eu vejo aqui então Arranjo de cinco Dois a dois É cinco Vezes quatro E arranjo de dez Quatro a quatro Eu estou fazendo mais rápido Que eu acho que essas contas Já sabem fazer A questão maior minha É a explicação Da armação do problema Isso aqui É a parte fácil Então Cinco vezes quatro Vinte Dez vezes nove Noventa Vezes oito Setecentos e vinte E vezes sete Cinco mil e quarenta Vezes vinte Dá mil e oito Mil e oito Mais dois Zé Dá cem mil e oitocentos A resposta Da questão sete Vamos a oito A questão oito É a questão sete Admitindo repetição de letra E de algarismo Nesse caso aí O fato de repetir Não vai mudar O M e o P A gente vai continuar Tendo aqui Arranjo Só que agora Admite repetição Arranjo complexo Eu tenho cinco vogais Para dois lugares E arranjo Dos mesmos dez Algarismos Para quatro lugares Quanto é arranjo Com repetição De cinco Para dois Eu começo Com cinco E concluo cinco Porque é Com repetição E arranjo Com repetição De dez Para quatro É dez Vezes dez Vezes dez Vezes dez É vinte e cinco Com mais quatro zeros Então essa questão Dá duzentos e cinquenta mil Na questão nove Na questão nove tem uma novidade É anagrama Mas agora tem letra repetida Quantos são os anagramas Que consigo obter Na palavra Araraquara Esses nomes indígenas Como existem muitas Cidades Na cidade No estado de São Paulo São muito propensos A colocar questões De anagrama Ela tem repetição De letra Então a palavra Pernambuco Tem dez letras Nenhuma se repete Vestibular Tem dez letras Nenhuma se repete Tem muito mais Anagramas Do que a araraquara Por quê? Porque trocar de lugar Um A com um A A palavra é a mesma Alguém pode pensar Eu já sei É permutação de quatro Eu tenho quatro letras Diferentes Não, não é permutação de quatro Não Porque trocar Esse Q com esse A É diferente Esse Q com esse outro A Então como é que eu faço Permutação Com elementos repetidos Então Eu tenho aqui dez letras Se fosse Pernambuco Era só isso Mas como é a araraquara Eu vou colocar aqui A quantidade de repetições Que existem A letra A Ela aparece cinco vezes Colocar um cinco aqui A letra R Três vezes Q Aparece uma vez E U Aparece uma vez Nem havia necessidade De colocar esse um aí Colocar só as repetições Tem cinco vezes a letra A Tem três vezes R Tem um Q E um U E como é que eu calculo isso aqui? Se fosse Não houvesse repetição Era simplesmente Fatorial de dez Que vai de dez Até um Como tem repetição Eu vou dividir Pelos fatoriais Esses números que estão aqui Vou dividir o fatorial de cinco Aqui E o fatorial de três Não há necessidade De colocar o fatorial de um Aqui um É o elemento neutro da multiplicação Nota da errada Vai ser aqui então Permutação de dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Fatorial de cinco Cinco Quatro Três Dois Um Fatorial de três Três Dois Um Eu sei que uma pessoa dizia assim Porque ele parou aqui e colocou o fatorial Claro que podia fazer isso Mas achei melhor fazer assim Cinco Quatro Três Dois Um Vou cortar com cinco Quatro Três Dois Um E três Vezes dois É seis Vou cortar com seis O que é que sobrou aí? Dez Vezes nove Noventa Vezes oito Setecentos e vinte E setecentos e vinte Vezes sete Dá cinco mil E quarenta Questão nove Cinco mil e quarenta Vou fazer outra questão dessa agora Na questão dez Agora vem a palavra Itatiaia A empresa Araraquara Agora é Itatiaia A palavra Itatiaia Tem oito letras Se fossem oito letras distintas Seria a resposta Permutação de oito A quantidade de enagramas Mas como tem Três Dois Três 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 A ordem importa Afinal de contas Vai aparecer aqui Uma multiplicação E numa multiplicação A ordem dos fatores Não altera o produto Aqui vai ser o que então Vai ser o fatorial De oito E aqui embaixo É o fatorial de três Fatorial de dois Fatorial de três O fatorial de oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tatorial de três Três Dois Um Tatorial de dois Dois Um Tatorial de três Três Dois Um Quanto tem Repetição é melhor A conta fica mais fácil Três Dois Um Três Dois Um Três Dois Um É seis Eu corto com seis E quatro Eu vou cortar com dois Vai ficar cinquenta e seis Oito Dez sete Cinquenta e seis Vezes dez É igual a Quinhentos e sessenta Daqui a palavra Itatiaia tem quinhentos e sessenta anagramas Olha a questão onze Diz assim Em um grupo Existem sete rapazes E oito moças Quantas comissões De cinco pessoas Podem ser constituídas Com a participação Três rapazes E duas moças Na comissão vai ter cinco pessoas Antes de mais nada Saber Questão de comissão É arranjo Ou combinação Como ninguém disse Nada a respeito de cargos Na comissão É porque é a combinação Só que a comissão Vai ter Três rapazes E vai ter duas moças Eu vou combinar os rapazes aqui Ali eu vou combinar as moças Então combinação de quanto? Os rapazes são quantos? Os rapazes são sete Sete rapazes Para quantos lugares? Três lugares Sete para três E as moças? As moças são quantas? São oito Para quantos lugares? Dois lugares Combinação de oito para dois Pode saber o sinal aqui Se é mais ou se é vezes Eu vou combinar os rapazes aqui Ou as moças Ou é e as moças? Eu vou combinar os sete rapazes Nesses três lugares E vou combinar as moças Nesse número E quer dizer Vezes Combinação de sete para três Vai ser sete vezes seis Vezes cinco Não são três? Três fatores E aqui embaixo É um fatorial de três Três vezes dois Vezes um Para você estudar a combinatória Primeiramente treine logo Essas contas Para não ter que ficar Preocupado com essa conta O meu foco é isso aqui Tentar descobrir isso aqui Combinação de oito para dois Começo com oito São dois fatores Aqui é a permutação de dois É dois vezes um E simplificação também É uma coisa pessoal É uma maneira que gosta A gente não gosta de simplificar Aí multiplica, multiplica e divide Eu gosto Primeiro dois seis Com seis Oito com dois Dá quatro Sete vezes cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Mais vinte e oito Que tal multiplicar Quarenta e nove Vezes vinte É quanto é melhor? Sete vezes sete Quarenta e nove Vezes dois Aumenta e oito Mais um zero Novecentos e oitenta Novecentos e oitenta comissões Agora a questão doze Tem questões que envolvem O raciocínio com o conectivo O E o I na mesma questão Vai acontecer aqui Em uma assembleia Existem oito deputados De um partido A E nove de B Quantas comissões bipartidárias Podem ser constituídas Com cinco desses elementos E com a maioria Do partido A Então são cinco pessoas Só que tem que ter Maioria de A Como é que seria então? Pode ser que seja Três de A E dois de B Ou então Pode ser também Coloca aqui Três de A Dois de B Ou então Pode ser que seja Quatro de A E um de B E pode ser cinco de A? Não Não pode ser cinco de A Porque a comissão é bipartidária Tem que ter a participação Dos dois partidos Eu respeitei o fato Da que a comissão Tem maioria de A Pode ser três a dois Ou quatro a um Não pode ser cinco a zero Que tem que ter os dois partidos Então comissão Já falando algumas vezes aqui É combinação A ordem não tem importância Combinação de quanto? No partido A Tem oito deputados Para quantos lugares? Nesse caso aqui Para três lugares Eu tenho uma combinação De oito elementos Para três lugares E Estou por aqui? Estou em outro Estou aqui Combinação de oito para três E É vezes No partido B Eu tenho nove deputados E vão ganhar dois lugares Na comissão É combinação de nove Para dois Ou Ou corresponde a mais Como é que seria aqui agora? Combinação Dos oito de A Para quatro lugares E Que é vezes Combinação dos nove de B Para um lugar Combinação Tem fração É arranjo Para dividir Para remutação Então como é que seria aqui? Combinação de oito para três Eu começo com oito Como é que fica aqui? Oito Vezes sete Vezes seis E aqui embaixo? Três Vezes dois Vezes um Combinação de nove para dois Aqui é nove Vezes oito Sobre dois Vezes um E combinação de oito para quatro? É oito Sete Seis Até o quarto número Cinco Embaixo é a fatorial de quatro Vai de quatro até um Quatro Três Dois Um E quanto é a combinação de nove Um a um? É nove Simplificação Já falei que é pessoal Mas que tal cortar aqui Três Vezes dois Seis Um seis Que tal cortar aqui O oito com dois Que dá quatro E aqui Três Vezes dois Seis Um seis Oito com quatro Dá dois Então Cinquenta e seis Vezes trinta e seis É dois mil E dez E dez Vezes sessenta e três É seiscentos e trinta Aqui é dois mil e dezesseis Mais seiscentos e trinta Que é dois mil Seiscentos e quarenta e seis Que é a resposta Esse assunto Combinatório Merece mais uma aula Então a gente vai ter mais uma aula Fazendo questões Eu fiz somente doze questões Muito pouco doze questões Eu farei mais uma aula Em que vai ter Outras quinze questões De combinatória Vai ficar um assunto Um pouquinho mais Explicado Até lá então Tchau